No tag de volta galera, vamos dessa vez fazer um react de Grêmio 2 Vasco 1, react do react de Casimiro, ele mesmo, Casimiro, o vascaíno, o fenômeno das lives, ele reagiu a derrota do seu time, vamos ver o que que falou Casimiro após ver o Super Grêmio massacrar o Vasco em campo, bora assistir que isso aqui eu tô ansioso, não vi ainda, vamos ver juntos, bora deixa eu botar o áudio pra vocês, senão não dá muito certo né gurizada, se vocês não ouvirem o Casimiro, a lenda, Casimiro, vamos lá, bora, Grêmio e Vasco, hein, pô, vou me irritar hein, caralho, vai se irritar sim, haha, vamos, esse foi golaço, esse foi golaço, esse foi golaço, esse foi golaço de fato, pô, muito irritante cara, velho, esse lance foi, esse gol é tão bizarro cara, o Pig por exemplo, acha que até agora ele acha que foi de propósito o que o goleiro fez, tá ligado, provavelmente que não foi, ele escorregou, mas tipo assim, ah mano, esse foi demais, e o goleiro ainda dá uns trupicão depois, ó, ele começa a pular mano, pra que irmão? Cara, sabe qual é a parada, pô, não dá pra entender o que aconteceu com ele, chora mais, chora mais, cãibra mental, tá ligado, cãibra mental, agora tipo assim, não é defendendo ele né, porque foi bizonho isso né, indefensável, a bola era totalmente defensável, mas esse é pênalti né, esse é pênalti, tá ligado, e tipo assim, pô, eu falei isso nisso da live e vou falar aqui novamente Renê, pra que você não precise fazer um corte, cara, não conheço o Quinteiro, não tenho nenhuma intenção de conhecê-lo, tá ligado, ele deve ser um ser humano foda, mano, eu não conheço, não quero conhecer, pô, volta a repetir também uma parada que eu falo aqui, pô, eu tento não ofender os caras, saco é, pô, algumas coisas que eu falo reverbera, e eu sei que os caras tem família, eu sei que os caras não querem fazer, mas porra, Quinteiro, você está prejudicando o meu clube há muito tempo, só que dessa vez, agora, tu tá diretamente prejudicando, tá ligado, não é mais tipo assim, tu é ruim, mas tá dentro de um contexto onde todos são ruins e vamos, saco é, porque é isso que tava acontecendo antes, beleza, pô, eu sou ruim, mas esse cara também é ruim, esse é ruim, mas geral tá esforçado legal, às vezes a gente ganha, às vezes a gente perde, às vezes a gente empada, porque somos todos ruins, os adversários são ruins e vamos juntos, nessa ruindade, abraçado, tentar o nosso objetivo, só que agora, velho, tu tá demais, mano, porra, e já é o segundo jogo que tu faz isso, quem tá demais é o Super Grêmio, calma aí, Casimiro, tá confundindo as coisas, caralho, vou mandar a capa produzir um shortzinho com bolso, pô, pra tu botar tua mão no bolso, porque tá demais, irmão, caralho, mano, saco é, e aí eu sei que você não quer fazer isso, saco é, saco é, saco é, para, para de ser ruim, você poderia? Para de ser ruim, para de ser ruim, para de ser ruim, para de ser ruim, para mudar, cara, ele torce provasco, o Casimiro, tem que pedir provasco para de ser ruim, não é o, culpa de um jogador, ou dois jogadores, o time é ruim, mano, pronto, isso que não dá, irmão, tu fez isso semana passada, pô, qual foi, velho, tá ligado, pô, é uma loucura, né, você fez isso semana passada, não é que tu fez isso há dois meses, não é que, não, pô, qual é, mano, tu fez isso contra o Brusque, passou uma semana, vai se trocou de técnico, treinou, e tu fez de novo, porra, paralho, bicho, qual foi, aí, porra, minha teoria, reconhece o Grêmio, cara, reconhece também o Grêmio, mano, o Grêmio jogou, tá, mas espera aí, isso aí é o primeiro gol, né, vamos, vamos ver o que ele vai falar depois no próximo gol, e o Grêmio amassando o Vasco, vamos ver o que ele vai falar depois. Thiago, quando ele viu isso, ele queria bater com a cabeça na trave, por isso que ele caiu para trás, ele quis dar de cabeça na trave, agora, foda-se, vou cabecear a trave aqui, vai ser o desmaio, porque não é possível, tá ligado, e reclama, isso, o que que houve, tá bêbado, caiu no chão, pelo amor de Deus, não dá, tipo assim, pô, Jorginho, Jorginho, das duas, um, outro puxa uma oração forte para ele aí, para ver se dá certo, ou bota outro cara, mano, porque esse cara, que já é ruim, tá sem confiança nenhuma, tá ligado, ele tá com o bracinho viciado, pô, o moco tá com o bracinho viciado, pô, toda hora ele tá com o bracinho do, porra, do maluco, pô, porra, pelo amor de Deus, mano, porra, essa bola ia pra fora pra caralho, porque eu volto a repetir, o cara chorou demais, mano, é ruim contra ruim, segue o vídeo, mano, segue, segue os lances, cara, bora, a bola ia pra fora pra caralho, quanto choro, irmão, o goleiro, porra, é bizarro isso, irmão, isso, vai, vai, segue, 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 tá ligado, volta a repetir, falhou clamorosamente, só que se não fosse, o Vasco tava bem pior, ô, gênio do entretenimento, vamos seguir, vamos seguir, já chorou demais, bora, quero ver o próximo gol, quero ver o próximo gol, vamos, 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 ah, para, 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 ah, não, 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 ah, tu tá de sacanagem, tu tá de sacanagem, olha o gol que o Grêmio fez, e o cara me fala que qualquer time de bairro não toma esse gol, ah, por favor, o Vasco tomou, cadê o time do Vasco, cadê, tava atacando, caralho, time subiu, o Vasco tava jogando a final da Champions League, tava com 45 do segundo tempo, e o Vasco tava todo mundo no ataque, é isso, se for isso, irmão, vambora, agora, pô, eu tô olhando o relógio ali, tá 1x1, 19 do primeiro tempo, cadê o time do Vasco, aí, 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 tem razão, cadê, pelo amor de Deus, irmão, pô, não dá, mano, segundo tempo do final da Champions para os líderes, tipo assim, a galera, porra, vem rico da minha cara, e pode rir, tá ligado, mas isso aqui é desesperador, pra quem gosta de futebol, pra quem gosta de futebol, os cara ri porque não gosta do Vasco, que é rival do Vasco, mas os cara ri porque é inacreditável, irmão, tu fica abobado com o lance, abobado, irmão, caralho, cadê o time do Vasco, não sei, fala, Roger, essa foi demais, mano, essa, eu tenho que pagar o YouTube Premium, eu sei, gurizada, eu sei, bora, olha, tá assim, Deus, puxa, puxa, cadê o time do, tá tomando 2x1, tá tomando 2x1 do Grêmio, tipo, o goleiro dos caras vira um Neuer, é, é um fato também que, ah, mano, pelo amor de Deus, cara, gostei, gostei, o goleiro dos caras vira um Neuer, caraca, mano, é complicado, sim, é complicado pra caralho, não tava no script, como eu falei, é ruim contra ruim, não dá pra imaginar que o cara vai incorporar o Buffon, o Buffon, mas assim, foi defesaça, defesaça, eu vou colocar a culpa nisso, vi umas páginas do Vasco lá no Instagram falando, não, mas também, não, mas também o meu ovo, pô, é isso, irmão, tá brabo, brabo, sempre na culpa do azar, não é que azar, o goleiro tava inspirado, ah, o Nenê bateu a bola na trave, pô, foda-se, pô, a gente fez um gol, irmão, o Vasco fez um gol, tá ligado, difícil pra caralho, fez um gol, foda, o que o Vasco fez com essa porra, cagou em cima do gol e comeu, Nenê, Nenê, Nenê é foda, aquela falta ali, eu gelei, mais uma defesa, ah, foi, isso foi em cima, né, ah, foi em cima, foi em cima, foi em cima, foi em cima, foi em tão defesaça assim, foda-se, pra mim, os dois gols que o Vasco tomou, não é de jogo profissional de futebol, pô, é por isso que eu venho, ah, por favor, eu já falei o que eu tinha que falar, tá ligado, já falei, a tabela, indica, a simples equação, o Vasco tem que ganhar todos os jogos em casa, tá ligado, ponto, porque o Vasco não vai fazer pontos fora de casa, se o Vasco fizer pontos fora de casa, irmão, caralho, é mais fácil eu emagrecer, não tem jeito, o Vasco pega o Náutico, é o Lanterna, ah, mas o Náutico ganhou duas, pô, bicho, desculpa, o Vasco tem que ganhar, máximo respeito ao Náutico, adoro, Timbu, caralho, foda, tem que ganhar, Cruzeiro, taca, vai tomar porrada, Londrina em casa, qualquer time decente, adoraria, receber, estando em quarto, qualquer time gostaria de receber o quinto em casa, o Vasco tem essa oportunidade, o Vasco só não pode se cagar, tá ligado, tem que ganhar, operário fora, vai perder, novo Horizontino, pô, tá décimo na competição, esporte fora, esporte tá uma merda, o Vasco vai perder pro esporte, pode ficar tranquilo, o Vasco cresceu no seu anuário, tem que ganhar, o Vasco e São Paulo tem que ganhar, e o Vasco e Ituano, o Vasco vai perder também, tá ligado, pô, eu ainda pensei em falar, pô, o Vasco vai empatar com o Ituano, de repente, não, o Vasco vai perder muito ano, e aí é torcer pro Londrina não dar esse passo a mais, tá ligado, o que é esse passo a mais, é começar a ganhar fora, tá ligado, é o que eu falei, é ruim com ruim, o Londrina tem uma trajetória que é semelhante à do Vasco, tá ligado, porra, ele perde fora, ganha em casa, perde fora, ganha em casa, tá ligado, e assim vai, perdeu pro operário, ganhou da Chape, ganhou do Brusque fora, que foi o que fez ele colar no Vasco, de fato, quando eu falei que o Vasco tava casado com a merda, já casou, já tá morando junto, já tá cagando de porta aberta, beleza, só que agora começou a ficar esquisito, esses gols que o Vasco tomou hoje, é esquisito, é gol de esquisito, ah, o segundo não foi, ah, por favor, o gol que o Vasco tomou é gol de três pontinhos, cudeu, tá ligado, é isso, é apostar agora no Pastor Jorginho, irmão, Pastor Jorginho é o resgate, é sexto o jogo do Vasco, Vasco e Náutico, sexta, dezenove horas, irmão, puta que pariu, só isso, Vasco estava a dez pontos do quinto colocado, inacreditável, ai, cara, como é bom, como é bom isso, né, cara, como é bom isso, essa sensação de choro, cara, interessante, mano, interessante, parece até colorado perdendo o Grenal, e cara, eles têm que arrumar desculpa em qualquer circunstância, tá ligado, mano, o Vasco perdeu, o Vasco foi inferior, ele nem mostrou os lances direito, né, eu nem sei se também mostraram todos os lances, mas eu tava no jogo, eu vi o jogo, pô, o Grêmio mandou no jogo, irmão, mandou no jogo, tá certo que teve aqueles dois lances ali, o primeiro da falta, e o outro do, a defesaça do, do, do Breno, mas pelo amor de Deus, é muito bom, né, é muito bom ser do Grêmio, cara, é muito bom, é, Casimiro, não sei o que vai acontecer com o Vasco, mas o meu super Grêmio vai subir, gostar da likezão aqui no vídeo, te inscreve no canal, tamo junto, até o próximo vídeo, valeu, falou, fui!